E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Edu. E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês uma surpresa muito, muito bonita que o inverno canadense nos trouxe, tá? Então eu tô aqui no quintal de casa, ele tá esquisito, ele tá meio feio, tem vários galhos caídos, acho que dá pra vocês verem. Mas é porque as árvores estão cheias de gelo, tá? A gente teve um fenômeno aqui que se chama freezing rain, chuva congelada, chuva congelante. E aí é uma chuva que cai e logo congela. Então vejam isso aqui, que lindo. Então é muito doido, tipo tá super gelado isso aqui e a gente tem essa camada aqui de gelo em volta dos galhos. Todas as árvores estão assim, a caixinha do correio ficou assim. Olha o gelo aqui na minha mão, vai derreter, mas é bizarro, é muito louco. Tipo, muito, muito, muito bonito. Tá difícil de andar no chão, porque acho que dá pra vocês verem, né? A gente tem um monte de neve aqui. Só que essa neve, ela congelou de um jeito que quando você pisa, eu tenho a impressão que eu tô vendo aqueles filmes que a galera tá andando em lago congelado e estoura o gelo. Tipo, é muito estranho, escorrega demais, tem que tomar um cuidado absurdo. Eu não vou dirigir com o tempo assim, porque basicamente tem uma lâmina de gelo nas ruas, vai ser muito perigoso, a chance de acidente é muito alta, não gostaria de arriscar. E é tão tenso o negócio, as árvores ficam tão pesadas, que a gente tem galhos caindo no chão. Galhos inteiros, várias árvores caindo também. Tem que tomar cuidado. O quintal aqui tá uma bagunça, mas mesmo assim resolvi filmar, porque é muito bonito esse fenômeno aqui. Muito bonito. Dá pra gente ver aqui que a minha cerquinha quebrou inteira, porque ventou muito esses dias. Paciência. E eu queria compartilhar isso com vocês mesmo. Muito bonito, um fenômeno demais. Super diferente. E eu queria aproveitar e desejar a todos aí um feliz Natal. Queria agradecer a todos que têm me acompanhado. O meu presente é o crescimento do canal, que tá absurdo. Como eu já disse pra vocês no meu especial, eu não faço questão de agradar a todos e nem de ganhar público. O meu presente é vocês que me acompanham, estarem gostando do conteúdo. Eu tenho visto o número de visualizações subir e eu fico feliz com isso, porque eu imagino que quem está acompanhando o canal tem visto mais e mais. Então, pra mim, isso basta. Então, galera, muito obrigado pelo presente que vocês me deram de Natal. Espero que todos tenham um excelente Natal. Nesse fim de ano a programação do canal vai estar um pouquinho mais devagar. E isso é porque eu sei que muitos estão viajando, muitos estão aproveitando o verão no Brasil, diferente de mim, aqui no inverno canadense. Muitos estão aproveitando a praia e tal. Então, eu não quero sobrecarregar a galera do canal com vídeos. Eu mesmo quero descansar, porque eu faço muito vídeo o ano inteiro. E agora eu vou tirar um pouquinho o pé. Vai ter vídeo todo dia, mas não necessariamente dois vídeos por dia. As séries do canal continuam normalmente. Não precisa ficar me pedindo nos comentários, tá? Fiquem tranquilos. E eu acho que é isso. Eu não consigo me lembrar de mais nada pra contar pra vocês no vídeo. Depois eu vou fazer provavelmente um especial, especial entre aspas, né? Contando do que eu imagino que a gente vai ter em 2014 de bom no canal, nos games, minhas previsões, expectativas. E galera, acho que é isso. Obrigado pela atenção de todos. Esse é mais um vídeo que eu gravei aqui com o blusão que a Canoe me deu. Eles me mandaram algumas camisetas. Não dá pra usar camiseta aqui fora. Então eu tô usando o blusão de novo. Queria agradecê-los. Vou deixar na descrição do vídeo um link de 10% de desconto na loja deles. Não se esqueçam da promoção de fim de ano da NVIDIA também. Eu já citei em vídeo isso. Vai ter alguns detalhes na descrição pra quem tiver interessado. O que mais, galera? Eu queria poder contar mais coisas pra vocês, mas eu não consigo me lembrar de mais nada. Então, acho que a gente vai ficar por aqui. Eu tô feliz. Então eu gosto de gravar vlog pra vocês verem a minha expressão facial. De fato, né? Agradecendo vocês pelo apoio. Vamos ver mais um galho de árvore bizarro aqui. Essa árvore aqui tá totalmente sem folhas, né? Ela normalmente no verão fica bonita, cheia de folha. No outono vai caindo tudo e agora no inverno ela tá quase morta. É interessante ver a mudança do tempo aqui no Canadá. Muito bonito. E acho que é isso. Eu vou tentar pegar um ângulo diferente aqui. Eu não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar. Se a gente filmar assim, ó. Acho que dá pra vocês verem a beleza da árvore, né? A gente tem duas árvores aqui no quintal. Tá muito lindo isso. Muito lindo. Essa outra aqui é bem bonita também. Eu vou tentar pegar um ângulo bonito antes de encerrar o vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo muito curto. Por isso que eu tô falando, falando, falando. Mas enfim, galera. Acho que é isso. Obrigado pela atenção, carinho e visualização de todos. Por favor, deixem aí um gostei e um favorito. Mano, eu não sei como eu não caí ainda aqui. Tá muito escorregadio. Mas deixem o apoio de vocês aí no vídeo se vocês gostaram. Comentem aí o que vocês acharam. E a gente vai se falando, tá? E... É isso. Obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Valeu. Falou.